Você falou bastante do Ronaldo, tem o seu pai também que é um atleta de alta performance, você é muito amiga do Giba também. Como é que é ter relações tão próximas, lidar com essas relações, com pessoas que podem virar pauta pra você um dia? É, eu tive questões com isso, e natural, dentro da Globo, eu entendo e acho que tá correto. Então, por exemplo, uma vez surgiu uma matéria pra fazer do Giba, e eu, claramente, minha chefia falou que eu não poderia fazer, porque não dá. Ah, é uma proximidade tão grande que... Mistura de alguma forma. Óbvio, vai misturar completamente. Não quero ser eu, eu nem quero estar nesse lugar. Escrever alguma coisa que eu também não vai me sentir bem, porque eu gosto da pessoa, eu tenho uma proximidade maior, o nível de intimidade, às vezes, não me permite. Então, eu fico com a relação e deixo a questão profissional um pouco de lado. Eu tento sempre ter um meio termo, assim, nas minhas relações. As mais antigas é impossível. Eu fui criada com algumas pessoas, como o Giba, então, essas pessoas estão na minha vida, desde que eu me entendo por gente. Isso aí não tem discussão. Mas, as outras pessoas que eu vou conhecendo agora, e vou me aproximando, principalmente no meio do vôlei, né, que tá rolando isso, assim, com bastante... Porque eu amo as meninas, eu sou bastante apaixonada por elas, e pelos meninos também, eu tenho amizade real com alguns dos jogadores. Eu tento... ter uma conversa franca, sempre. Você tá se sentindo bem? Posso perguntar isso? Já aconteceu. De eu virar, fui até pra Rosa Maria. Falei, Rosa, posso te perguntar isso? Não, isso não. Valeu, é isso. Vamos, estamos aqui, tentando entender como que vai te deixar confortável, e como pra mim vai ser legal. Se o atleta não quer falar sobre ela, tá tudo bem. Até porque eu não me coloco nesse lugar, né? Eu, hoje, me considero muito mais uma comunicadora do que uma jornalista. Então, eu não tô nesse papel de criticar, de dizer se ela tá jogando bem ou mal. Eu não gosto de entrar... Não pode gerar, necessariamente, algo dela que ela... Exatamente. Não pode investigar. Gente, eu não acho que é tudo like. Não é tudo sobre isso. Muitas vezes, a audiência, ela não diz nada. A coisa pode ter milhões de cliques, milhões de views, e ser um conteúdo que não agregue nada absolutamente... Aliás, os conteúdos que mais viralizaram dentro da minha própria página são conteúdos bobos, né? Que é esse conteúdo que dura até segundos, que é você bebendo um bom vinho, mas ele tem lá seis milhões de views. Então, assim, o que me importa quando eu vou gravar com as meninas é tentar entender, ou com os meninos, ou com os atletas, de forma geral, até jogador, cara, o que a galera de casa adoraria assistir? O que ele quer ouvir, que ele não conhece, ou que ele não sabe, ou que eu posso tirar um momento de descontração, trazer um pouco mais o atleta próximo do público mesmo, sabe? Pra ele se sentir mais parte daquilo, daquele ambiente que ele ama. Então, mas também não é do meu interesse deixar o jogador desconfortável pra criar uma polêmica. Pra mim, não faz o menor sentido. Eu acho que a ética ainda existe, né? E eu lido muito com isso. Eu sei que quem não é jornalista, então não tem muita noção, às vezes, vai, porque quer clique e foda-se. Eu não trabalho dessa forma. Eu não acho maneira.